No vídeo de hoje eu vou te falar como é o líder fleumático. Sim, pessoas do temperamento fleumático também podem ser líderes e podem ser líderes muito bons. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Temperamentano. Eu sou o Luiz Gomes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o líder fleumático. A questão de liderança é muito ligada ao temperamento colérico e realmente, a maior parte dos coléricos são bons líderes ou então se sentem muito bem quando estão liderando. Mas não é só o colérico que pode ser um bom líder ou que pode ser líder. Muito pelo contrário, todo temperamento pode ser líder. A diferença é que conforme o temperamento deles mudam, o estilo de liderança também vai mudar. Um colérico vai liderar de um jeito, um fleumático vai liderar de outro jeito. Os desafios que um colérico vai enfrentar vai ser diferentes dos desafios que um fleumático vai enfrentar. Então eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Como é o fleumático quando ele é um líder. Mas antes de eu falar, se inscreve aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, se você está aí vendo o nosso vídeo, sabe? Não é inscrito ainda, fica só vendo o vídeo, mas não se inscreve, se inscreve. É importante pra gente, apoia o nosso trabalho. Também é legal pra você não perder os conteúdos que a gente posta aqui. Se você não curtiu esse vídeo ainda, deixe seu like, deixe sua curtida e também ative o sininho das notificações caso você ainda não tenha ativado. E bora falar agora sobre o fleumático quando ele é líder. O que nós podemos esperar dele? Vou te falar três características que a gente vê muito comum no temperamento fleumático quando ele é líder. E essas três características, esses três pontos, vai nortear legal como esse é o estilo de liderança do fleumático. A primeira característica que a gente vê de forma muito comum no fleumático quando ele é líder é a mediação de conflitos. O fleumático, quando ele é líder, ele media conflito de uma forma muito bem, sabe? Não existe temperamento melhor pra mediar conflito do que o fleumático. Ele é aquele cara que é o apaziguador nato. Ele nasceu pra apaziguar, pra trazer paz, pra falar, ah, deixa disso, vamos comer uma pizza aqui, vamos comer um pastel, vamos fazer alguma coisa, deixa esse negócio de briga pra lá, vamos focar aqui no que importa. O fleumático é muito bom quando se trata de apaziguar as coisas, de trazer paz pras coisas e de mediar conflitos. Então, o líder fleumático, você pode esperar isso dele, essa mediação de conflito de forma muito tranquila e muito comum. Ele dificilmente leva algo pro pessoal, sabe? Dificilmente ele fica de birra com alguém. Então, pega partido de um lado e deixa o outro lado, sabe, de lado. Mas ele é muito bom em trazer essa cola pro grupo, sabe? Independente de onde for, seja na igreja, no trabalho, em casa, onde ele for líder, ele é bom em trazer essa cola pro grupo. Então, primeiro ponto, espere muito bem essa característica do fleumático, essa mediação de conflitos quando ele está sendo líder. O segundo ponto é que quando o fleumático é líder, ele deixa espaço pra todos. De que forma ele deixa espaço pra todos? O fleumático, ele não é muito de se impor, de falar que só o jeito dele é o jeito correto. Então, ele é um tipo de temperamento, como nós falamos no ponto anterior, que apazigua bem as coisas. Que gosta de trazer paz e fazer com que todo mundo trabalhe legal, sem muita ladainha, sem muito tititi, sem muita briga. Então, ele traz isso também pra esse ponto. Ele gosta de fazer com que todos tenham seu espaço, todos tenham sua voz, todos possam falar um pouquinho sobre o que a equipe pode melhorar. Ele é muito tranquilo sobre isso. Nesse caso, ele já souber o melhor jeito de fazer alguma coisa, já tiver tomado uma decisão, ele não é aquele tipo de cara também que vai chegar impondo muito. Ele vai falar de forma clara e objetiva, olha, esse jeito aqui é o melhor jeito pra fazer, afinal de contas, ele é um líder, ele vai ter que tomar decisões como líder, não pode ficar só esperando, sabe, abrindo pra todo mundo, falar o tempo inteiro, mas quando é necessário, ele coloca exatamente na mesa ali o que tem que ser feito. Tem que ser feito isso e nós vamos fazer desse jeito, mas sem ser muito, sabe, sem impor muito a opinião, de forma muito abrupta, de forma muito grosseira. Ele fala tranquilo, calmo, e deixa bem claro o que ele tem que fazer, o que a equipe tem que fazer no caso. Então, a gente pode esperar muito. Essa mediação de conflitos, e também essa questão de que todo mundo pode falar, mas quando é necessário que ele fale a palavra final, ele vai falar sem problema nenhum também. um fleumático maduro, que é líder e experiente, ele vai fazer sem problema nenhum essa questão. Debaixo de uma liderança de um fleumático, espere lugar sim pra falar, ele não se importa com isso, mas muito pelo contrário, ele até gosta, porque o fleumático gosta de ouvir as pessoas dentro de uma liderança. É importante pra ele, é importante pro grupo, ele entende isso. Eu vou te falar agora qual é esse terceiro ponto que a gente pode esperar, essa terceira característica do fleumático, quando ele é líder. Mas antes disso, se você não se inscreveu, eu te peço novamente, se inscreve nesse canal, você recebe todos os conteúdos, e claro, ativa o sininho das notificações também, que aí você vai receber o nosso conteúdo de forma, sabe, rápida, quando a gente postar. E se você já tá gostando desse vídeo até aqui, dá seu like também, dá seu gostei, isso nos ajuda muito a continuar, mostra que você tem gostado do conteúdo, nos dá um feedback também pra saber que tipo de conteúdo a gente traz, se um vídeo de liderança é legal, se não, então dá o seu like. Bora falar agora sobre esse terceiro e último ponto que marca muita liderança de um fleumático. Algo que é muito comum quando um fleumático é líder, é que ele dá espaço pra todo mundo e faz com que cada um tenha o seu tempo de desenvolvimento e de crescimento, de produção, de objetivo naquela equipe. O fleumático, ele não é o temperamento mais rápido que tem, nós sabemos disso, e o fleumático sabe disso. Pra ele, ele não precisa fazer com muita pressa, mas ele gosta de continuar fazendo. Ele é a tartaruga de Alebre, da Alebre à tartaruga, sabe, ele não é a Alebre que vai sair correndo pra ganhar o mundo num dia e se cansar. Não, ele é aquele cara que vai fazer, mas vai fazer com constância. Quando ele entende, amadurece, e compreende que ele precisa sair do lugar, ele vai fazer o trabalho dele, vai fazer com constância, mas ele não é um cara que vai esperar muita rapidez. Alguns fleumáticos vão fugir um pouquinho dessa curva, mas é muito raro, é quando tem uma questão de ambiente, onde ele foi criado por algum colérico, enfim, a gente fala disso num outro vídeo. Mas ele não vai ser o temperamento mais rápido. E ele entende que todo mundo tem o seu tempo, que vai ter o cara que vai ser muito rápido, vai ter o cara que vai ser bem mais devagar, mas ele entende que o importante é produzir aquilo que tem que ser produzido, e não é necessariamente a velocidade. Claro que falar que esse estilo de liderança é o certo ou o errado, depende do temperamento, e a gente vai falar que é certo ou que é errado. Pra um colérico, talvez, ah, pô, tem que fazer rápido e fazer bem. Pra um fleumático, o importante é fazer bem, e não necessariamente fazer rápido, mas fazer de forma consistente, fazer o que tem que ser feito. E ele compreende muito bem que cada um tem seu tempo, tem seu tempo de reação, seu tempo de pensamento, seu tempo de maturar uma ideia, de realizar uma tarefa, e pra ele é muito tranquilo essa questão, ele entende justamente como eu falei, porque ele também, muitas vezes, não é aquele cara que faz as coisas super rápido, então ele entende que todo mundo tem seu tempo, então ele lida muito bem com isso tudo. O fleumático na liderança é aquele cara que entende, que é melhor fazer uma vez, mas fazer bem feito, do que fazer rápido e ter que fazer duas vezes. Pro fleumático é muito importante, fazer bem feito, mas não simplesmente fazer correndo, ele entende muito bem, ele é muito tranquilo quando se fala de tempo na hora de apresentar um projeto, de cumprir uma meta. Um ponto de atenção que eu quero até citar aqui como bônus, é que muitas vezes o fleumático, quando lida, ele pode querer empurrar a responsabilidade dele para outras pessoas, e é algo que não pode acontecer, é uma tendência que esse temperamento tem, nem tudo é flor, nem tudo é algo bom, mas é algo que ele pode sim dominar, é um ponto de atenção. Se você é líder e é fleumático, tome cuidado com isso, não passe suas responsabilidades para todo mundo e não faça a sua, mas antes de tudo, faça a sua para que você possa ter autoridade de cobrar também quando for necessário. Eu sei que você gostou desse vídeo, tenho certeza que esse conteúdo foi muito bom, e sabe mais onde tem conteúdo muito bom sobre temperamento, é no nosso e-book, que está aqui embaixo na descrição, é um e-book completo sobre a teoria, sobre a estrutura dos temperamentos, sobre variação, sobre aporte, sobre características, sabe, a gente fala de forma muito abrangente tudo que envolve o temperamento, de todo o nosso conhecimento que a gente pegou de curso, de livros, de consultorias, de lidar com outras pessoas, sabe, nossa, de muitas coisas que a gente já estudou sobre esse assunto, a gente trouxe tudo isso e colocou nesse e-book, então se você ainda não leu esse e-book, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, é o primeiro link da descrição, vai valer a pena, se você gosta desse assunto, eu tenho certeza que você vai ler, vai valer muito a pena, vai te ensinar muita coisa. Se você gostou desse vídeo, novamente, se inscreve aqui embaixo nesse canal, deixe seu like, deixe seu gostei, aqui do lado está passando outros vídeos e playlists para você dar uma olhada no nosso canal e se aprofundar nesse mundo também de forma gratuita. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima.